Meu caro Gomes de Oliveira Galego, quero mandar fazer logo aqui a nossa manchete de hoje. É uma manchete que tem um cunho de serviço de utilidade pública. Pois não. Manchete. Vamos lá. Vou polemizar logo aqui no começo. Manchete do Gomes de Oliveira Galego. Falta de estrutura em escola prejudica os estudantes. Os pais dos alunos da escola municipal estercouto. Vamos falar com o secretário daqui a pouco sobre isso aqui, hein. Estão reclamando das condições em que os alunos ficaram hoje. Sem energia nas salas de aula. Pedreiros trabalhando nos tetos para consertar as goteiras e muito calor. Aí, meu amigo, é complicado mesmo. Vai fazer obra na escola, mantiver os alunos lá, mas sob essas condições. Calor. Pedreiro trabalhando e aula correndo lá. Olha, eu sempre digo que tudo na vida tem um ônus e tem um bônus. O ônus é isso aí. Pelo que eu conheço do secretário Kleber Mutezuma, que é um grande secretário. É bom que se ressalte. Isso aí vai ser resolvido. Porque ele realmente veste a camisa da prefeitura. Eu conheço o Kleber há muito tempo. E tenho certeza absoluta que isso aí vai ser resolvido. Não tenho nenhuma dúvida de que será resolvido. A questão é, hoje a situação foi essa. Não, é aquilo que eu lhe digo. O ônus é isso aí. O bônus vem depois. A escola novinha, pintada, com ar-condicionado, mais condição para se estudar. Não, eu não sou assessor do Kleber Mutezuma. Eu estou sendo correto. Porque eu conheço o trabalho dele. Eu me lembro que eu fiz uma matéria na Avenida Enzo Alto Carvalho. O cara tinha um supermercado. E a construtora do seu nome estava arretando lá o asfalto. O cara, rapaz, Galego, eu estou sem vender. Hoje eu passo lá, Galegão, ó. Está bom demais. Então, tem um ônus e tem um bônus. É bom que se diga. Está aí, então. Gomes Oliveiro Galego fazendo registro. Um abraço a todos os alunos e professores lá da Estercouto. A escola, Estercouto, a escola que fica no Parque Piauí. Um abraço a todos vocês. E torcemos aí para que logo, logo a situação seja resolvida lá. E vamos conversar, inclusive, com o secretário, Kleber Mutezuma, aqui, a respeito dessa questão. Galego, a reportagem de hoje, Galego. Hoje eu fui na rua Tio Bentes. Tio Bentes trabalhou na VASP há muito tempo. Eu o conheci. E lá tem uma situação complicada. É muito... Aí eu não sei, não. Eu conheço outras coisas. Mas parece que era uma situação realmente parecida com essa daí. Mas vamos mostrar a matéria. Eu entendi. A situação lá é ruim, é isso? É a matéria, a situação ruim. Uma situação parecida com o quê? É parecida com o que você me perguntou ali agora, viu, Edivan? Realmente, nesse tempo, já era complicada a situação. Mas vamos mostrar a matéria. Porque desse assunto eu não entendo muito, não. Vamos mostrar a matéria aí. Paranê! Bem, gente, descobrimos aqui na rua Tio Bentes, esse vazamento aqui, viu, atenção, águas de Teresina. Isso aqui é água limpa, cristalina, sempre desperdiçado. Esse vazamento existe desde quando, hein? Rapaz, seu Gomes, aqui já faz um bom tempo aqui, e agora com esse período da chuva que está se iniciando aí, né, isso aí a tendência é piorar mais ainda, né? Mas sempre tem esse vazamento? Sempre tem, já faz um bom tempo. Já vieram aqui olhar? Nunca vi. Nunca vi alguém vindo aqui olhar, fazer uma vistoria para ver se faz alguma manutenção aqui, entendeu? A gente vai pedir providência à água de Teresina porque é um desperdício inaceitável, rapaz. Até porque água pode faltar. E é um produto muito importante. As pessoas precisam desse produto, mas infelizmente a gente constata esse vazamento e pede providências à empresa responsável por essa situação. Você pode observar que é mais um vazamento, e esse vazamento aqui é grande, é no meio da rua. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui também faz tempo. Ah, esse aí já está com tempo já, esse daqui, entendeu? E aí como o senhor pode observar, ó, esse o asfalto aqui, né, aqui já é um imposto que a gente paga. E o asfalto vai terminar cedendo. Vai abrir uma cratera aí, sem quem tem uma providência. E portanto, portanto, isso aí não acontece na cidade, essa situação aqui na rua Tio Bentes, com certeza isso aqui é propício para que tenhamos nas próximas horas o asfalto cedendo, o que é profundamente lamentável. O que que fala Águas de Terezinha? Que tem feito um bom serviço, bom que você ressalte. Bom, por meio de nota, a empresa Águas de Terezinha afirmou que enviará uma equipe ao local para fazer vistoria. Caso seja identificado o vazamento, a empresa vai providenciar o reparo. E aqui tem ligação dos telespectadores, mensagem pelo 99040322. É o Josiel, que está dizendo que tem sido feito de forma muito comum a substituição de hidrômetros e que as pessoas têm que pagar a caixa de hidrômetro. Está reclamando aqui o Josiel, como um custo adicional. Galego, boa tarde. Boa tarde. Olha só essa mensagem aqui. Agradeço, rapaz. É o Samuel lá do Parque Piauí. Sim, Samuel. Quem é mesmo? Agradeça logo. Um abraço para você. Eu vou agradecer você saber o que você vai falar. Galego, mesmo você sendo bruto, sou seu fã de segunda a sexta-feira. Estou ligado no Jornal do Piauí. Mande um abraço para mim, Samuel do Parque Piauí. Eu sei que é porque eu disse para você que eu sou bruto. Eu não posso andar achando graça no mesmo, porque eu não sou doido. Eu também acho que você não é bruto, não. Pelo contrário, hein. Não, eu sou normal. Não me engano de bruto. Eu sou desse jeito, Samuel. Sou autêntico. Dou meu braço para torcer quando estou errado. Não gosto de bandido. Não gosto de gente preguiçosa. Viu? Eu gosto tudo de maneira correta, cara. Um abraço. Galego, mande um abraço para o meu pai, o Jurandir. Ele é seu fã. E eu adoro você, Joel. Sou a Valdênia. A Valdênia gosta de mim. Muito bem, Valdênia. Você gosta do Joel, seu pai gostar de mim. A vida é desse jeito mesmo. Um abraço. Mas ela também deve gostar de você. Não, tudo bem. Um abraço para ela também aí. Estão pedindo aqui para você fazer uma reportagem na Avenida Principal do Mário Covas, Galego. A situação lá está ruim, está intransitável. A lama tomou de conta nesse período de chuva. Gomes de Oliveira hoje à tarde estará lá no Mário Covas. Eu quero dizer para você, você está se antecipando que é só na sexta-feira. Hoje não. É o Francisco, hein, que está dizendo. Francisco, não me espera hoje não que você vai perder a oportunidade de procurar um emprego, sei lá, de ficar em casa. Sexta-feira eu estou aí, cara. Eu quero dizer para você, Francisco, que está pedindo para ele ir lá no Residencial Mário Covas, que o pessoal da rua Tio Bentes passou, foi seis meses pedindo para ele ir lá. Ele foi ontem, então persista. Rapaz, não passa o negócio desse não. Daqui a seis meses Gomes de Oliveira estará no Mário Covas. Rapaz, eu vou te contar, eu estou aí lascado, mas vamos lá.